Veja quem são os 15 vereadores eleitos em Poços de Caldas e que assumem o cargo a partir do dia 1º de janeiro. Dinei Lennon do PT, que teve 1.985 votos. Lucas Arruda da Rede, 1.863. Paulista do DEM, 1.861. Pastor Wilson do DEM, 1.219. Marcelo Heitor Luz e Vida, PSC, 1.188. Douglas Dufu, DEM, 1.044. Claudinei Casa do Caminho, PSDB, 1.040. Flavinho Lima e Silva do PSDB, 1.010 votos. Ricardo da Zélia do PSDB, 1.867. Doutora Regina Sioff do PP, 1.812. Roberto Santos do Republicanos, 717 votos. Kleber Silva do Novo, 1.616. Luzia Martins do PDT, 604 votos. Silvio Veio do MDB, 533. E Tiago Brás da Rede, 464 votos.